Bom dia, Brasil! Olá, bom dia! A polícia do estado americano do Maine faz uma caçada ao atirador que matou 22 pessoas e deixou dezenas de feridos ontem à noite. O criminoso abriu fogo num restaurante e num boliche, num dos ataques mais letais da história do país. Tanques israelenses fizeram uma incursão na faixa de Gaza para combater alvos do Hamas. O Exército de Israel disse que foi uma preparação para o próximo estágio da guerra. Em São Paulo, 200 pessoas passaram a madrugada na delegacia para denunciar um golpe de pirâmide financeira. A polícia prendeu dois suspeitos e apreendeu sacolas de dinheiro. Investigadores do Exército dizem que já tem indícios para pedir a prisão de sete militares por envolvimento no furto de 21 ametragadoras no Arsenal de Guerra de São Paulo. Os suspeitos teriam provocado um apagão no quartel no dia do roubo. A Câmara aprovou ontem à noite o projeto que prevê a cobrança de imposto sobre os fundos exclusivos de alta renda e das offshores. A expectativa do governo é arrecadar 20 bilhões de reais com a taxação. O Brasileirão teve 30 gols em sete jogos. Só o Palmeiras fez cinco no São Paulo. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro, onde o Brasil está começando. A gente abre essa edição com as informações de uma noite de terror nos Estados Unidos. A polícia do estado do Maine montou uma grande operação em busca de um homem que abriu fogo em um restaurante e em um boliche. E esse homem segue foragido. Segundo as autoridades locais, pelo menos 22 pessoas morreram nesse ataque, entre 50 e 60 pessoas feridas. O ataque aconteceu na cidade de Lewiston, que fica a cerca de 50 quilômetros ao norte da maior cidade do Maine, que é Portland. Enquanto esse assassino é procurado, a população foi orientada a seguir várias ordens da polícia. A gente vai direto agora até Nova York. Candice Carvalho acompanha e traz mais informações para a gente sobre realmente essa noite de terror, Candice. Bom dia para você. Mais uma tragédia, Ana, nesse sentido de violência armada, de ataques armados aqui nos Estados Unidos. Bom dia para você, bom dia a todos. Ana, a cidade de Lewiston é a segunda maior do estado do Maine, ali como você mostrou no mapa. Tem 38 mil habitantes. Está em lockdown nesse momento. Logo depois dos ataques que aconteceram por volta das 8 da noite no horário de Brasília, as autoridades pediram para que os moradores ficassem trancados em casa e liberassem as estradas da região. Isso para facilitar o acesso das equipes de emergência aos hospitais e também a circulação da polícia. A governadora do Maine pediu que toda a população de Lewiston siga as orientações dos agentes locais e estaduais que estão mobilizados nessa grande operação de busca. Os moradores da cidade vizinha, Lisbon, também receberam ordem para se abrigar. Foi lá que as autoridades encontraram um carro, um carro que está ligado, estaria ligado ao suspeito. O suspeito é um homem branco de 40 anos. Ele é reservista do exército, instrutor de tiro com histórico de doença mental. Todas as escolas e prédios públicos de Lewiston ficarão fechados hoje. Todos os eventos organizados pela prefeitura já foram cancelados na cidade. O suspeito está armado. Ele é considerado muito perigoso, segundo as autoridades. O presidente Joe Biden soube do ataque ainda na noite de ontem e logo que soube, ele ligou para a governadora do Maine. O Biden ofereceu todo o apoio federal necessário para encontrar o criminoso e apoiar também as famílias, os familiares das vítimas que ainda não foram identificadas. Falar um pouco dos lugares desses ataques. Os dois locais do ataque estavam cheios de famílias, eram ambientes familiares. O primeiro deles era uma pista de boliche que fica bem perto da principal estrada que corta a cidade de Lewiston. O segundo era um restaurante, é um restaurante, com uma área de jogos, mesa de sinuca, dardos, esse tipo de coisa. O dono do restaurante publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo, abre aspas, meu coração está partido, estou sem palavras. Em uma fração de segundo, seu mundo vira de cabeça para baixo sem motivo. Perdemos grandes pessoas na nossa comunidade. Como ver sentido nisso? Enviando orações a todos. Fecha aspas. Esse episódio extremamente violento chama muita atenção, já que o Maine é um estado conhecido pela baixa criminalidade. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, em todo o estado aconteceram 29 homicídios. A polícia do Maine vai dar uma entrevista coletiva às 9h30 da manhã, horário de Brasília. A gente vai acompanhar essa coletiva daqui a pouco e a qualquer momento a gente pode voltar para dar mais informações. É isso, Candice. Bom, e o presidente, o próprio presidente americano Joe Biden já afirmou várias vezes que o país vive uma epidemia de violência. A gente trouxe alguns dados aqui para mostrar isso. De acordo com uma organização americana que monitora mortes por armas de fogo, os Estados Unidos registraram só neste ano 565 tiroteios em massa, que é quando há pelo menos quatro vítimas. Nos últimos anos, o número desses ataques em massa vem aumentando no país. Olha, a gente vê aqui que o patamar de casos, que ficava em torno de 300, subiu para mais de 600 em 2020. O atentado mais letal da história dos Estados Unidos foi em 2017, quando um homem abriu fogo de um quarto de hotel contra uma multidão no festival em Las Vegas. Foram, então, na época, 58 pessoas que morreram e centenas ficaram feridas. No Oriente Médio, Israel afirma ter feito um ataque significativo dentro da faixa de Gaza, usando tanques. Vamos falar com o nosso correspondente, Murilo Salviano. Murilo, bom dia para você. Mais um sinal de que a invasão terrestre está chegando cada vez mais. Exato, Ana. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Israel disse que essa incursão é parte dos preparativos para a próxima fase do combate. Pouco antes, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia já afirmado que a operação por terra em Gaza virá, mas que não podia dar detalhes de quando, nem como será. Os ataques, os tanques israelenses entraram na faixa de Gaza durante a madrugada e, segundo as forças armadas, atacaram numerosas células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. Foi uma operação pontual, os tanques já voltaram para Israel. Israel já conduziu outras ações pontuais por terra na faixa de Gaza desde o começo do conflito. A Força Aérea Israelense também atacou, nas últimas 24 horas, 250 alvos do Hamas, incluindo centros de comando, túneis e lançadores de foguetes. Imagens de satélite de uma empresa americana mostram regiões de Gaza antes e depois dos bombardeios e dão uma extensão da destruição no território. A ONU afirma que, no momento, não há nenhum lugar seguro em Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas diz que mais de 7 mil palestinos já morreram, número esse que não pode ser verificado de forma independente. Os hospitais seguem atendendo somente casos urgentes, porque falta combustível para manter os geradores funcionando. A agência da ONU, que ajuda os palestinos em Gaza, havia alertado que poderia suspender as operações ontem à noite se o abastecimento de combustível não fosse retomado. Agora diz que conseguiu usar diesel das reservas em Gaza para filtrar e purificar a água que está acabando. Israel, que cortou o fornecimento de luz para Gaza desde os ataques terroristas de 7 de outubro, diz que ainda há eletricidade e combustível no território, mas que o Hamas não os repassa para os serviços civis. O Japão pediu hoje a Israel uma pausa nos bombardeios para permitir assistência humanitária. Líderes da União Europeia que participam de uma reunião de cúpula chegaram a um consenso e vão apoiar a criação de corredores humanitários. O objetivo desses corredores é permitir que a ajuda chegue a quem precisa. Enquanto isso, Israel atualizou o número de reféns que são mantidos pelo Hamas para 224 e afirmou que esse número pode subir ainda mais. A Organização Mundial da Saúde disse que está gravemente preocupada com o estado de saúde dos sequestrados, pediu a libertação imediata de todos e o acesso urgente deles a cuidados médicos. Entre os reféns, há cerca de 30 crianças israelenses. Ontem, Israel foi um dia de orações pelos sequestrados e pelos mais de 1.400 israelenses mortos. Ana Paula. Obrigada, Murilo. E olha, o embaixador do Brasil na Palestina informou que Israel se comprometeu a não invadir por terra o sul de Gaza, que é onde estão os brasileiros, junto com milhares de pessoas. Heraldo Pereira acompanha a situação dos brasileiros por lá. Olá, Heraldo. Bom dia. Apesar dessa promessa de não ter invasão por terra, os bombardeios em áreas residenciais, perto de áreas residenciais, seguem por ali. É o que revelam certos relatos feitos de lá. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O trabalho diplomático tem na retirada de brasileiros de áreas da faixa de Gaza, local de combates, a parte mais delicada dessa missão. É um desafio que, desde a eclosão do conflito, mobiliza equipes aqui no Brasil, no Itamaraty, em Brasília, em Israel e na própria Palestina. A liberação para a saída pela fronteira do Egito continua sendo esperada e faz crescer a ansiedade de brasileiros. Em Canhões, as explosões não param. Vários locais são atingidos por bombas dia e noite. Esse vídeo é de hoje cedo, em uma área residencial. Até para arriscar, pegar comida é um absurdo. Não dá para sair da casa. Vem para isso, pelo amor de Deus. O governo brasileiro passa para o governo de Israel a localização dos brasileiros para evitar possíveis bombardeios. O embaixador do Brasil, na Palestina, informou que Israel disse que não vai ter invasão por terra no sul de Gaza. Retiramos a cidade de Gaza, no norte, e instalamos em Raniunes e em Rafa. Então, havendo invasão por terra, em princípio, isso não afetará a população do sul. Mas, infelizmente, ainda continuarão os bombardeios, evidentemente, tanto pela força aérea quanto também pelo mar. Então, a nossa recomendação é que não saiam, não mudem de cidade. A Embaixada do Brasil, na Palestina, oferece casas em Rafa e em Canhunes para servirem de abrigo para brasileiros. Nem todos que estão nesses locais querem voltar para o Brasil e estão nesses lugares por segurança. 32 pessoas aguardam repatriação, mas a Embaixada do Brasil não tem previsão de quando vai ser possível resgatá-las. Tudo depende da liberação da fronteira de Gaza com o Egito. Em Rafa, longas filas para comprar pão. Os brasileiros que estão em um abrigo da Embaixada conseguiram comprar um tanque de 500 litros para armazenar água. Mas a escassez de itens básicos piora a cada dia. A gente está com muita falta de água. Estamos tirando a água desse tanque e colocando dentro de casa. Como estratégia complementar de segurança, diplomatas do Brasil dizem que têm monitorado residências temporárias, deslocamentos de pessoas pela região também, Ana Paula. É isso, Heraldo. E olha, enquanto isso, depois do fracasso de mais duas propostas de resolução no Conselho de Segurança, a Assembleia Geral da ONU convocou agora uma sessão emergencial para debater essa guerra entre Israel e o Hamas. Vamos voltar a chamar Candice lá em Nova Iorque? O plenário vai tentar aprovar uma outra resolução agora, né, Candice? Exato, Ana. Bom dia de novo, bom dia a todos. Dessa vez, Ana, a iniciativa foi movida pela Jordânia e outros países árabes. A proposta de resolução propõe um cessar-fogo imediato no conflito. O documento pede que Israel revogue a ordem de retirada que foi enviada para a população que está no norte da faixa de Gaza e também pede o acesso livre de ajuda humanitária, além da libertação imediata de civis. O texto pede ainda que todos os lados envolvidos sigam as leis internacionais. Uma resolução da Assembleia Geral não tem o mesmo peso que uma resolução do Conselho de Segurança. Ela não é vinculante com as resoluções do Conselho. O que isso quer dizer? Quer dizer que os países não são obrigados a seguir sob risco de sanções, por exemplo. Mas ainda assim, diante da urgência do conflito, uma resolução na Assembleia, uma Assembleia que reúne 193 países integrantes da ONU, tem uma força simbólica. Até agora, 106 países e delegações tinham se inscrito para falar no debate. A representação palestina vai ser a primeira a falar, seguida por Israel. A reunião deve ser longa, deve se estender até amanhã. Eu lembro que desde o dia 7 de outubro, o Conselho de Segurança da ONU já tentou aprovar quatro resoluções sobre o conflito. Só ontem o Conselho rejeitou duas. A proposta dos Estados Unidos, que pedia pausa humanitária e dizia que Israel tem o direito de se defender, foi vetada pela Rússia e pela China. Já a resolução da Rússia pedia um cessar-fogo imediato e essa não alcançou o número mínimo de votos para ser aprovada. O Brasil, que preside o Conselho, sinalizou que quer apresentar uma nova proposta de resolução. Vamos ver agora o que acontece no plenário da Assembleia. Ana. É isso, o mundo acompanhando esses debates de hoje, né, Candice? Obrigada. E daqui a pouco, a Polícia de São Paulo prende duas pessoas da mesma família suspeitas de aplicar um golpe milionário de pirâmide financeira. Eles teriam feito mais de 3 mil vítimas no Brasil e no exterior. E no México, a passagem de um furacão com ventos de quase 300 quilômetros por hora destrói construções e deixa meio milhão de pessoas sem luz. A gente volta já? Agora são 8 horas e 45 minutos, horário de Brasil. Uma operação da polícia prendeu pai e filho suspeitos de aplicar um golpe de pirâmide financeira em São Paulo. Centenas de pessoas disseram que foram vítimas do golpe. Vamos lá pra São Paulo falar com o Rodrigo Boccardi. O pessoal passou a madrugada aí na delegacia, né, Rodrigo? Bom dia pra você. A pirâmide caiu na madrugada. Ana Paula, um bom dia pra você, bom dia a todos. São vítimas dessa dupla aí. Pessoas da comunidade cigana no país que tinham investido com a promessa de receber o dobro do dinheiro em um mês. Centenas de pessoas, vítimas do golpe, foram pra frente da delegacia de investigações criminais assim que souberam da prisão dos suspeitos, pai e filho. Oscar Geisch e o filho Oscar Geisch Filho fazem parte da comunidade cigana no Brasil e desfrutavam da confiança do grupo. Foi com ostentação nas redes sociais, mostrando dinheiro e viagem, que os dois atraíam os investidores. Em junho, eles começaram nas redes sociais da comunidade cigana a divulgar investimentos em ouro com alta rentabilidade. Pra 30 dias, 100% de correção. E tinha gente que reaplicava o recurso. Você entregando ouro ou moeda como real, dólar ou euro, eles diziam que tinha um negócio fora do país pra entregar ouro em outros países que teriam um valor alto exorbitante. O esquema da pirâmide financeira começou a ruir no começo de outubro, depois que muitos desses investidores passaram a pressionar os golpistas pedindo o lucro prometido. Segundo as vítimas, foi aí que pai e filho alegaram ter sido vítimas de golpe e admitiram não ter o dinheiro. As denúncias levaram a polícia a realizar uma operação hoje de madrugada pra prender pai e filho apontados de serem os líderes da quadrilha. No escritório da dupla, a polícia encontrou bolsas com dinheiro e até barras de ouro. A operação ainda prendeu carros de luxo da família. Representantes da comunidade cigana calculam que possam haver mais de 3 mil vítimas do golpe no Brasil. E ainda em outros países como Argentina e Estados Unidos. E que a média de prejuízo esteja em torno de 280 mil reais por pessoa. Dentro da comunidade cigana existe aquela pessoa que tem uma certa idade, que é conceituado perante toda a colônia e mais vale a palavra dele do que uma assinatura. Então por isso, não foi por burrice nossa, não foi por não orientação, foi exclusivamente por esse motivo, a confiança. O Alfredo Pérez tá lá na frente da delegacia com mais informações. É aquela história de sempre, né? Como é que pode? Um pouquinho a mais você já tem que ficar desconfiado. Você imagina o dobro de promessa de rentabilidade. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Ainda há vítimas em frente à delegacia. De acordo com o delegado irresponsável pela investigação, mais de 90 boletins de ocorrência foram registrados denunciando esse golpe. Durante a madrugada, os dois suspeitos foram presos, enquanto de acordo com a investigação estariam indo pra uma reunião com outros integrantes da quadrilha. A polícia já percebeu a movimentação de pelo menos 10 milhões de reais, pediu a prisão temporária dos dois suspeitos e é aguardada a decisão da justiça. A polícia faz diligências pra identificar os outros integrantes da quadrilha. Rodrigo. Ok, Alfredo Pérez, muito obrigado. E nós não conseguimos ainda contato com a defesa da dupla. Ana Paula. Pai e filho, né? Fica o alerta aí, né, Rodrigo, pra outras pessoas pelo país, né? Quando tiver essa oferta muito vantajosa, digamos, mesmo de pessoas conhecidas, é bom ficar desconfiado. Até já. Até já. Vamos falar agora de previsão do tempo? Depois da chuva, é o frio agora que chega no centro-sul do país. Marcelo Pereira aqui com os detalhes pra gente. Bom dia, Marcelo. Ana, bom dia pra você. Pois é, o frio já chegou no sul e tá batendo aqui na porta do sudeste, viu, Ana? Ah, oi pessoal, bom dia pra vocês também. Uma massa de ar frio se formou no Rio Grande do Sul e é ela que já derrubou as temperaturas na região e tá soprando vento frio e úmido pro sudeste. No mapa, a gente entende melhor, ela tá bem aqui, já firmando o tempo em partes do sul, mas jogando essas nuvens mais carregadas aqui pra região. A frente fria tá na altura do Espírito Santo, entre o centro-oeste e o norte, pancadas de chuva, tempo firme entre o Amapá e partes da Bahia. Os temporais devem se isolar no centro-sul, entre o norte do Paraná, chegando até partes do Espírito Santo e um pedacinho do sul da Bahia. E quase não vai esquentar hoje na região. Só 21 em Porto Alegre, 19 em Curitiba, 23 em São Paulo e 27 no Rio de Janeiro. No centro-norte, calorão e secura. 32 graus hoje pra Maceió, 38 em Cuiabá e 35 em Manaus. Entre o sertão e o agreste nordestino, calor e baixa umidade. Principalmente em Petrolina, hoje com 38 graus e só 17% de umidade. Em BH, o calor diminui por causa da chuva isolada. Palmas, calor e chuva pontual. Rio de Janeiro e São Paulo, chuva a qualquer hora e temperatura amena. Eu me despeço com imagens do Globocop aí do Rio de Janeiro mais cedo. Ana, amanhã de hoje mais parecia a noite com essas nuvens de temporal. A tarde pode chover forte de novo por aí. 27 graus hoje, mas o tempo vai esquentando ao longo dos próximos dias. Bom dia pra você e a todos. Ana. Foi um susto por aqui, viu Marcelo? O dia chegou a amanhecer, de repente tudo escuro de novo. Mas agora já clareou. Até amanhã. E no México, autoridades trabalham pra restabelecer serviços de água e energia depois da passagem do furacão Otis. Mais de meio milhão de pessoas ficaram sem energia. O furacão de categoria 5 foi um dos mais fortes que já atingiu a costa do Pacífico. Olha aí os estragos. Ventos de quase 300 km por hora destelharam casas, destruíram hotéis, prédios. A região perto da cidade de Acapulco foi a mais atingida. O presidente Andrés Manuel López Obrador visita essa região hoje e o México segue em alerta pro risco de mais tempestades. Depois do intervalo, as novidades sobre o furto de metralhadoras do exército em São Paulo. Militares desligaram a luz do quartel e usaram o carro oficial do diretor para transportar o armamento. No Rio, a PM confunde o carro de uma família com um de assaltantes em fuga. Duas pessoas foram baleadas. A gente fala mais disso já já. Agora são 8 horas e 55 minutos. A TV Globo e o G1 tiveram acesso aos detalhes da investigação sobre o furto das 21 metralhadoras do quartel de Barueri, em São Paulo. Vamos voltar pra lá? Ah, e Rodrigo, investigadores do exército dizem que já tem indícios o suficiente para pedir a prisão dos suspeitos. Isso. Sete militares investigados, segundo o comando do exército, Ana Paula, para furtar as armas, chegaram a desligar a rede de energia do arsenal de guerra para parar as câmeras de segurança. Dá uma olhada na reportagem do Bruno Tavares e do Kleber Tomás. Os investigadores avaliam que os indícios reunidos até agora são suficientes para pedir à justiça a prisão dos suspeitos. Sete militares de patentes como cabo, soldado, sargento e tenente são investigados por participar do crime. A expectativa é que as quebras dos sigilos bancário e fiscal ajudem a identificar quem negociou as armas com o crime organizado. Peritos do exército encontraram impressões digitais de militares em quadros de energia do arsenal de guerra de Barueri, na Grande São Paulo. As investigações indicam que militares desligaram intencionalmente a rede elétrica. O apagão fez com que o sistema de câmeras de segurança parasse de funcionar. O exército diz que o furto das armas teria ocorrido entre 5 e 8 de setembro. A última vez que um militar entrou no depósito e recontou as armas foi no dia 6 de setembro. A partir do dia 7, feriado da Independência, os militares só conferiram se a porta permanecia lacrada. Em 10 de outubro, 33 dias depois, um subtenente viu sinais de arrombamento e notou que o lacre tinha sido trocado. Os militares encarregados de conferir o lacre são investigados por infrações disciplinares. Eles tinham a obrigação de verificar se o lacre era o mesmo colocado no dia 6 de setembro, quando foi feita a última contagem das armas. Os peritos ainda encontraram na porta do depósito de armas impressões digitais de um cabo, motorista do então diretor do arsenal de guerra. O motorista não tinha autorização para circular pelo local. Os investigadores suspeitam que ele tenha se aproveitado do livre trânsito que tinha dentro do quartel, como homem de confiança do então diretor da unidade. A principal linha de investigação indica que o motorista usou uma viatura oficial do diretor do arsenal de guerra para tirar as metralhadoras do quartel sem levantar suspeitas. Militares que acompanham a investigação reconhecem que o carro do diretor raramente é revistado quando chega ou sai da unidade. O ex-diretor do arsenal de guerra, tenente-coronel Rivelino Barata de Souza Batista, não é investigado no inquérito que apura o caso. Ele foi exonerado do cargo e será transferido. Das 21 metralhadoras levadas do quartel, 4 ainda não foram recuperadas. E aí sobre as recuperadas, das 17 armas recuperadas, 8 foram encontradas no Rio e 9 em São Paulo. Ana Paula. É isso, ainda 4 desaparecidas, né Rodrigo? Até já. Até já. E no Rio de Janeiro, uma perseguição policial terminou com feridos a tiros. Três pessoas passavam de carro no bairro de São Cristóvão, que fica na Zona Norte. Isso foi ontem à noite, quando teriam sido confundidas com bandidos e então perseguidas. Nívia Ágata Fernandes, de 24 anos, está internada em estado grave. O primo dela, João Vítor Andrade, de 22 anos, levou um tiro de raspão. A mulher dele estava no banco do carona e essa não foi atingida. A polícia militar afirmou que esse não é o procedimento orientado pela corporação e disse que está apurando o caso. Vamos voltar a Brasília. O Senado aprovou a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para os setores que mais se empregam. E aí o texto, Heraldo, segue agora para a sanção do presidente. Por isso, a expectativa agora é pela mensagem presidencial, Ana Paula. Sanção é um ato com o qual esse processo, aliás, um longo processo legislativo, poderá ser concluído. Depois de votações anteriores na Câmara, agora foi o Senado que também decidiu prorrogar a desoneração da folha de pagamento até o fim de 2027. O texto votado pelos senadores em plenário ontem à noite, graças a um acordo de procedimento por causa do significado da matéria que essa matéria tem para a economia brasileira. A prorrogação traz segurança jurídica para empresas de 17 setores, dos que mais empregam no país. Impacta quase 9 milhões de empregos formais diretos. Com uma votação simbólica, os senadores aprovaram e o Congresso concluiu a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. De acordo com o projeto, a desoneração que venceria no fim de dezembro fica prorrogada até 2027. A medida permite que 17 setores da economia continuem substituindo a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Esses setores estão entre os que mais empregam no país. Quase 9 milhões de postos de trabalho. São empresas das áreas de transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos, informática, infraestrutura de telecomunicações, comunicações e construção civil. Com a desoneração não haverá aumento de carga tributária. Então os preços não vão subir, o transporte não vai subir, o alimento não vai subir. E como nada sobe, tudo acontece e as empresas se programam para poder crescer e fazer novos investimentos. Sem uma carga tributária nova, a vida continua, as empresas exportam, os serviços contratam e, de uma certa forma, o Brasil melhora. O autor da proposta, senador Efraim Filho, do União Brasil, disse que essa política já tem resultado. É um projeto que já está comprovado, é uma política pública que funciona. Ele já gerou mais emprego para quem mais precisa. O sonho nosso é que ele possa, numa futura discussão na reforma tributária, ser amplo e universal, chegar a todos os setores da economia. O texto incluiu os municípios com até 142.633 habitantes, com redução da alíquota previdenciária de 20% para 8%. O projeto havia recebido alterações na versão dos deputados, por isso precisou de uma última votação aqui no Senado. Agora, o texto segue para a análise do presidente Lula. Durante a sessão de ontem, senadores também incluíram no texto que prorroga a desoneração da folha de pagamento, uma emenda que reduz de 2% para 1%, a alíquota do imposto para empresas de ônibus. E a seguir, a Câmara aprova o projeto que prevê a taxação de rendimentos de capital aplicado no exterior, nas chamadas offshore. Apresentaram no Senado a proposta de reforma tributária. A gente mostra o que pode mudar na cobrança de impostos. Agora, são 9 horas e 6 minutos, horário de Brasília. A gente volta já. A Câmara aprovou à noite o projeto que taxa os rendimentos de capital aplicado no exterior e de fundos de investimento exclusivos de alta renda. Heraldo, aqui de volta para explicar os detalhes. Na Paula, era uma medida estabelecida pela coordenação de política do governo, votação considerada importante pela equipe econômica. Foram 323 votos a favor e 119 contrários. Numa demonstração adicional da vitória do governo, da vitória para o governo, todas as mudanças sugeridas pela oposição no plenário foram rejeitadas pela maioria dos deputados e das deputadas. Com a implementação desse projeto, depois de concluídas as votações no Congresso, a expectativa inicial no governo federal é de poder arrecadar, em função dessas medidas, 20 bilhões de reais no ano que vem. O projeto prevê a tributação das chamadas offshores, aqueles rendimentos de investimentos feitos fora do Brasil e que hoje só são tributados quando o lucro é transferido para o Brasil, o que pode nunca ocorrer. E dos fundos exclusivos, aqueles em que geralmente há um único cotista ou um grupo de familiares e que exigem investimento alto. O projeto faz parte de um pacote de medidas que a equipe econômica quer aprovar no Congresso para aumentar a arrecadação para o ano que vem e zerar o déficit nas contas públicas. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou pessoalmente nas negociações com o relator, Pedro Paulo, do PSD. Mas o governo teve que ceder em algumas mudanças. Pelo projeto, as offshores serão tributadas em 15%, uma única vez ao ano. O percentual é menor do que o proposto pelo governo, que era de até 22,5%. Já a tributação dos fundos exclusivos será feita duas vezes ao ano, a cada seis meses, e varia entre 15% para os fundos de longo prazo e 20% para fundos com até um ano. O parecer também prevê uma tributação mais vantajosa, de 8%, para os investimentos em estoque, ou seja, para os ganhos acumulados até o final deste ano. No caso das offshores, isso é voluntário. Aqui, a alíquota defendida pelo governo também era maior, de 10%. Diante de pressões da bancada ruralista, o relator também fez mudanças que beneficiam os fundos de investimento do agronegócio, os FIAGRO, ao reduzir as exigências propostas pelo governo para as isenções. Ao fim da votação, o relator disse que as mudanças feitas pelos deputados não devem alterar a expectativa de arrecadação do governo. São quase 20 milhões de reais só em 2024, o que completa essa estratégia do ministro Haddad, do governo, é de compor ali as suas metas de zerar o resultado primário, de executar o orçamento do ano que vem sem percalços. Agora a proposta será submetida ao Senado. A expectativa da equipe econômica do governo é que o texto possa ser votado ainda este ano. Vamos à reforma tributária. O relator da proposta no Senado, o senador Eduardo Braga, ele é do MDB do Amazonas, apresentou ontem à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o parecer com mudanças em relação ao texto que já havia sido aprovado na Câmara. O senador promoveu ao longo de meses e três meses audiências, debates com setores públicos, governamentais e também da iniciativa privada, que representam diversos segmentos econômicos. No texto, o senador Eduardo Braga propõe mais recursos para estados e revisão de benefícios a setores a cada cinco anos e a criação de uma lista adicional com tributo reduzido. A expectativa é de que o relatório seja votado na Comissão de Justiça no plenário do Senado entre os dias 7 e 9 de novembro. O texto da reforma prevê a redução no número de tributos que passariam a ser cobrados uma única vez no destino onde os produtos e serviços são consumidos. Os cinco tributos atuais seriam substituídos por dois. A CBS, Contribuição Federal sobre Bens e Serviços e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, destinado a estados, distrito federal e municípios. A proposta prevê também quatro alíquotas. Zero seria para a cesta básica nacional, por exemplo. A alíquota padrão poderia chegar a 27% estimativa do Ministério da Fazenda e duas alíquotas reduzidas. Uma para setores de serviços de educação e produtos agropecuários, com redução de 60%. Outra proposta pela Relatoria do Senado para profissionais liberais, com médicos, advogados e arquitetos, com redução de 30%. A proposta de reforma tributária também cria dois fundos com recursos da União. Um para compensar empresas que ainda teriam direito a benefícios fiscais, como isenção do ICMS. E outro, Fundo de Desenvolvimento Regional. Se as alterações feitas, a serem feitas também pelos senadores, forem aprovadas, terão que ser submetidas à nova votação na Câmara dos Deputados. Eu volto agora com você, Ana Paula, e o meu bom dia à nossa Miriam Leitão, que está aí contigo. Bom dia, Geraldo. É isso, Geraldo. Miriam aqui para falar um pouco mais dessa reforma tributária. Como a gente viu, né, Miriam? Bom dia para você. Sofreu várias mudanças no Senado, né? O que você vê de avanço nessas mudanças que vieram? Pois é, primeiro é importante a gente explicar. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. É que lembrar que essa aí é uma reforma sobre impostos que incidem sobre o consumo. Então, portanto, não tem renda, não tem patrimônio. Cuida apenas do consumo desses cinco impostos que viram dois. Uma vantagem dessa proposta feita no Senado é estabelecer uma trava, um limite. para o crescimento da carga tributária sobre o consumo. Então, eles vão pegar uma média de quanto foi arrecadado pelo setor público, União, Estados e Municípios, nesses impostos de 2012 a 2021. Vão fazer uma conta, uma média, e vai estabelecer uma trava. Acima disso, não pode. A carga tributária não pode subir. Isso porque a carga tributária sempre subiu muito no Brasil. O tempo todo o setor público criando novos impostos. Uma outra coisa que tem esse imposto sobre bens e serviços, que é dos estados e municípios, tinha um conselho federativo. Esse conselho federativo era considerado muito político. Poderia provocar conflitos entre regiões do país, entre estados. Então, ele estabeleceu regras claras de como é que vai ser a distribuição dos recursos e, em vez de ser um conselho federativo, vai ser um comitê gestor. Uma coisa mais técnica, apenas técnica, sem o poder de criar, de propor legislação, por exemplo. Então, isso aí ajuda a evitar conflitos futuros num país que tem 27 estados, tem mais de 5 mil municípios e que pode ter muito conflito. Então, teve alguns avanços. Mas teve retrocesso também, Miriam? Teve, teve também. Porque toda a ideia de fazer essa reforma é para tornar mais simples, é simplificar. E acabou que complicou um pouco mais da proposta original. A Câmara já tinha feito muitas exceções, estabelecendo que setores que iam pagar menos do que a tarifa cheia. Quando você decide que alguns vão pagar meia, significa que quem vai pagar cheia, paga muito mais. A alíquota cresce. Se fosse parte dos contribuintes, vão pagar menos. E o senador Eduardo Braga aumentou o número de exceções. Além disso, ele estabeleceu algumas coisas, como, por exemplo, a CID. Hoje é um imposto que incide apenas sobre gasolina e combustíveis fósseis. Então, a CID, contribuição de intervenção no domínio econômico, vai virar um outro imposto. Ele também vai incidir em todos os produtos importados e comercializados no Brasil que concorram com o que é produzido na Zona Franca de Manaus. Então, a Zona Franca de Manaus, além de pagar menos impostos, vai também ter essa segunda camada de proteção. Além disso, tem o Fundo de Sustentabilidade, que também favorece o Estado do Amazonas. O que o senador me disse, na conversa que eu tive com ele, é que a maneira como foi feita a reforma ia quebrar o Estado do Amazonas. E é preciso proteger, segundo ele, ele disse que só de... porque antes todos os impostos eram cobrados na origem. Onde é produzido? Com a reforma, vai ser onde é consumido, saindo da origem para o destino. Isso aí, segundo ele, tira 15% do PIB do Estado do Amazonas. Isso é uma parte, tem muitas mais complicações. A gente vai explicando aos poucos, porque esse mundo dos impostos é complicado demais, né? É difícil de entender, mas você vai tentando destrinchar aqui para a gente, Miriam. Mas pior é pagar. Essa é a pior parte, com certeza. Se tivesse resultado bom, a gente doía menos. É, exatamente. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Até mais. Na volta do intervalo, a rodada com 30 gols no Brasileirão. O Palmeiras fez 5 no Clássico contra o São Paulo. E tem também a virada de 5x3 do Fluminense sobre o Goiás. A gente volta já. 9h19 agora. Vamos lá para as últimas notícias, então, do Bom Dia Brasil. Rodrigo. Aqui em São Paulo, acompanhamos a operação da polícia que desmantelou aí um esquema de pirâmide financeira. Agentes fazem diligências agora para tentar identificar mais integrantes dessa quadrilha. Olha o tanto de dinheiro. Centenas de vítimas da comunidade cigana, de todo o país e até do exterior. Eita. Bom dia a todos. Aqui do Planalto Central do Brasil, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que analisa se, quando houver atraso no pagamento de um financiamento imobiliário, os bancos e outras instituições financeiras podem tomar, sem decisão judicial, aquele imóvel que está sendo financiado. Até agora, cinco ministros votaram para autorizar. A discussão envolve uma lei de 1997, que criou a chamada alienação fiduciária, sistema no qual o próprio imóvel que está sendo comprado é apresentado, é dado como garantia. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui nos Estados Unidos, as autoridades do Maine ampliaram a ordem para a população ficar em casa em meio à busca pelo atirador, que abriu fogo num restaurante, numa pista de boliche, ontem à noite, no estado do Maine. Agora, além da cidade de Lewiston, onde aconteceram os crimes, e Lisbon, a cidade vizinha, Baldwin também está sob alerta. Os moradores devem se abrigar para se proteger e também para facilitar as buscas. Ontem à noite, autoridades locais indicaram que haviam pelo menos 22 mortos e até 60 feridos. Agora, já se fala em 16 mortos. Então, ainda não há um número preciso de vítimas. Daqui a uma hora, a polícia do Maine vai dar uma entrevista coletiva e a gente espera que esses números sejam esclarecidos. Bom dia a todos. Agora há pouco, as sirenes de alerta voltaram a tocar em Israel, no sul e no centro do país, por causa de uma nova leva de foguetes lançada pelo Hamas, ali da faixa de Gaza. Um dos alvos é Tel Aviv, a maior cidade do país. Israel atacou hoje a faixa de Gaza por ar e terra com o uso de tanques. A Organização Mundial da Saúde pediu acesso imediato ao território palestino para levar suprimentos que estão estacionados na fronteira com o Egito. A OMS alerta que sem combustível, remédios e equipamentos médicos, os hospitais de Gaza estão à beira de uma catástrofe humanitária inimaginável. Daqui de Londres, a gente segue acompanhando. Boa quinta-feira a todos vocês. É isso. E outras notícias na nossa programação, nos nossos telejornais. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.